Eu tô aqui pra te falar de uma empresa séria, honesta e competente que tem 15 anos de tradição lá em Curitiba e o Luciano trouxe aqui pra Joinville que é Sofá Limpo. Só que a empresa já chega aqui com promoções incríveis pra você cliente upshop. É isso, Luciano? É isso mesmo. Temos uma promoção de limpeza de estufados com 3 lugares fixos por apenas R$ 89,00. Certo. E você também recebe um brinde com tratamento antimofo. Perfeito. Tem a promoção da impermeabilização também, né? Temos a impermeabilização também de 3 lugares fixos por apenas R$ 99,00. O telefone é muito fácil e é grátis. Você pode ligar pra 0800-601-3024. Esse é o telefone do Sofá Limpo. Pode confiar.